Música Salve galera suave, aqui quem fala é o Maicon E pessoal, estamos aqui para mais um vídeo da série de Pokébrack E rapaziada, antes de começar o vídeo, queria avisar para vocês que neste exato momento que vocês estão assistindo esse vídeo Muito provavelmente eles estão em live, então clica no primeiro link da descrição que você vai direto para a live Conto com vocês lá, fechou? Estou aqui novamente com ele, Lucas Havanhã Pois a gente acabou de gravar um vídeo com o Rotom, onde eu achei que o Rotom ia se sair bem Sobre essas fadas e metais malditos que tem nessa série aí, que tem de balde, né mano? Que é no caso essa bomba aí de Mimikil Isso aqui ó Forte demais, essa fada maldita E também tem o outro, que para mim, na minha opinião, é pior ainda Que é esse capeta do Zacian, rapaziada Zacian, para quem não sabe, é um dos Pokémons mais roubados Se não for o Pokémon mais roubado atualmente do Pokémon Além deles ser um dos Pokémons mais roubados do Pokémon no Pixel Moon É bem desbalanceado as coisas aqui em relação ao lendário Então cara, é muito roubado o Zacian aqui É muito forte mesmo Mas a gente vai resolver isso hoje, Havanha Porque eu achei uma parada muito interessante aqui pelo mapa Hum, o que o senhor encontrou, hein? Você vai entender a pegada aqui dele e você vai... Lembra que eu falei pra você que tem um ataque que o Raikwaz aprende Que é bem forte, só que ele só aprende esse ataque Tipo, por um ataque de evento raro Você deve ter falado, mas eu acho que eu não lembro não Um ataque de fogo? Não, acho que eu não lembro o que você falou não Mas como funciona essa parada aí? Eu vou te mostrar esse ataque de fogo, Havanha Porque eu achei ele, sim, eu achei ele É um ataque de fogo no Raikwaz? É, você vai entender a pegada do bagulho aqui E eu descobri, Havanha, como salvar esse boneco pra ele não sumir nunca Ah, é o... Mover Alinner lá? Sim, é um Transfer Tutor Eu achei um Transfer Tutor, rapaziada Que tem, sim, aquele ataque bandido, aquele ataque criminoso E eu descobri uma forma, Havanha, de deixar ele no lugar sem ele sumir E como que faz isso? Você lembra que durante algumas lives a gente foi fazer raid e tal Que a gente foi atrás das orbs, a gente achou umas name tag? Aham Então, com essas name tags, Havanha, que a gente consegue deixar ele salvo, cara Ah, você meio que dá um nome pra ele e ele fica lá? Você meio que dá um nome e ele fica parado lá pra sempre, cara Ele não some, rapaziada Eu vou mostrar pra vocês aqui na prática Ele não anda? É, eu vou gastar essa name tag só pra vocês aprenderem aqui, rapaziada Só pra vocês entenderem a pegada aqui Eu tenho outra aqui, name tag E eu vou mostrar a pegada pra vocês aqui da name tag Como que funciona Só pra vocês entenderem aqui, ó Se liga Eu preciso de uma bigorna, mano Aqui, ó Eu venho nessa bigorna aqui Eu coloco a name tag e vou botar o nome aqui Sei lá Mano, eu vou gastar a name tag que se exploda Boto o nome na name tag Sei lá E ela tá na minha mão aqui, vocês tão vendo Esses NPCs aqui da vila Eles já, tipo assim Acho que basicamente não somem Mas se a gente achar outro NPC aqui Vocês vão entender Eu vou dar TP aqui no... Só pra eu mostrar pra galera isso aqui, Ravanha Vem comigo aqui Que eu vou dar TP na base do Edu E vamos tentar achar um NPC de movimento Tá Qualquer NPC, mano Pode ser até um treinador daqueles de nível 30, tá ligado? Tá, qualquer treinadorzinho Eu tinha treinado um aqui Eu acho que o treinador some, mano Depois que a gente ganha na batalha nele Mas não é nem questão de sumir o treinador Eu só quero mostrar pra vocês como que funciona a pegada aqui com a name tag Cadê? Vamos ver se a gente acha aqui Nossa, aqui tinha um monte direto Então, né Eu também... A gente sempre acha, mas hoje não tá achando Tem que achar... Eu tinha aprendido Aqui, aqui, achei Um treinador? Boa, tá Esse aí vai servir O que que ele é? Nível 40 Ele é um treinador Tá, eu vou botar aqui nele, rapaziada Só clicar com o botão direito e pronto Coloquei nele aqui o bagulho já Agora é o seguinte, Ravanha Vem comigo Ele tá aqui perto da base do Edu, não tá? Tá Vamos salvar o waypoint aqui, ó Vou colocar aqui, ó Acho que ele tá dando o waypoint Azul escuro Dá TP lá em casa Porque, rapaziada Na teoria Esse treinador aqui, level 40 Era pra ele sumir quando a gente saísse daqui, né, Ravanha? Aham Quando a gente sai de perto Normalmente, né? Sério Então, tá Dá TP em casa Tô em casa Tá Espera um pouquinho agora aqui Vamos dar um time Dar uma esperadinha Vamos dar uma relaxada Cantar uma musiquinha E parará, barará, barará Acho que já tá bom já, né? É, não sei Bora testar Vou dar TP aqui já, ó Cola aqui E olha quem que tá aqui Ah Tá Mas e se eu derrotar ele? Então Daí se derrotar eu já não sei Mas, ó Se liga Vamos voar pra longe então, Ravanha Aqui, ó Só pra você entender mais ou menos a pegada também Vou voar pra longe O que é isso aqui? Que tem um ginásio aqui no meio do nada O que é isso? Olha isso aqui O que é isso, maluco? O que é isso aqui, cara? Nossa Ah, construíram O que é isso aqui, Jesus Cristo? Ó, esse aqui ficou bala, hein? Nossa, dá pra não ficar batalhando aqui, hein? Mas que bloco que é esse aqui? Sei lá, mano Hum, zero carpetezinho Ficou bonitão, hein? Toma, ficou top, hein? Mas, ó, Ravanha Se eu voltar pra cá, ó Vamos voltar pra lá A gente já ficou bem distante Já resetou tudo que tinha ali, ó Se a gente voltar aqui, rapaziada Olha quem que tá aqui ainda Ele não sai E não é no lugar parado Porque ele anda, né? Não é no lugar Se a gente, mano A gente pode deixar isso aqui, Ravanha Pra sempre aqui, entendeu? Não precisa nunca mais tirar esse NPC daqui Ele vai ficar pra sempre aqui Agora, se derrotar Eu não sei Eu acho que ele sai, né? Eu vou tentar derrotar ele aqui agora, ó Já vou usar o meu Walter High quase E vou dar o Outrage Nele aqui com a Mega Evolução Aí, pra quem queria ver a Mega Evolução, rapaziada? Rapaziada A Mega Evolução é essa daí, ó Ele fica normal Não muda nada do Walter High quase Só em Alter mesmo que ele fica diferente A cor roxo, né? É, só fica no High quase normal a cor roxa, tá? Vou ter que dar o Dragon Ascent aqui mesmo Já foi um Tem outro gato louco desse daí Toma um gato louco Nossa, gato louco mais rápido que o High quase Toma Ah, eu tomei Beleza, eu tomei Flint Entendi Já derrotei E ele some, né? É, derrotado ele some, Ravanha Mas com o Transfer Tutor Ou o Move Tutor Não some, entendeu? Aham, e você conseguiu encontrar? E eu consegui achar um Que tem, inclusive, o ataque que eu queria Mano, eu consegui, rapaziada Encontrar durante a live E eu já coloquei, Ravanha O bagulho nele aqui já Que você pode ver Fire Breeder Tá escrito ali Transfer Tutor, né? É, o Transfer Tutor, Ravanha Que eu encontrei Tá escrito Fire Breeder Por que tá escrito Fire Breeder Pra acontecer Escrito Fire Breeder Quando você se aproxima dele Não sei Tá escrito Fire Ah, de fogo Hã? Ele tem os ataques de fogo É tipo isso, cara É porque ele tem os ataques de fogo Não, não porque ele tem os ataques de fogo Porque eu já coloquei a name tag nele, entendeu? Ah, tá, entendi Eu não sei se esse negócio do ataque de fogo tem a ver Mas eu já coloquei a name tag nele, rapaziada Porque eu fiquei com medo dele desaparecer Mas, graças a Deus Eu consegui colocar a name tag e ele não desapareceu Então, Ravanha, ele tem... Tem que ter os itens Oi? Tem que ter os itens pra poder... Tem que ter os itens pra pagar Sim, tem que pagar os itens aqui, entendeu? É meio que você paga pra ter o item E, rapaziada, vamos aqui, ó Só mostrar pra vocês Se liga Se eu clicar aqui, ó Olha o que ele tem aqui, ó V crate Custa 15 esmeraldas Eu tenho esmeralda aqui? Deixa eu olhar Nem sei se eu tenho esmeralda Tem, tem Em casa eu tinha Eu não sei se eu tenho aqui Eu tenho 12, mano Não tenho, Ravanha Sério? Em casa não vai ter? Deixa eu ver Eu acho que eu peguei todas lá já, mano Você pegou todas Eu tenho quase certeza que eu peguei todas Ferrou Esmeralda pegou Você pegou Tá, o que que a gente... O que que eu vou fazer agora? Agora eu tenho que ou minerar esmeralda Eu não lembro se o Amphoros dropa, mano A gente vai ter que minerar esmeralda, Ravanha Pra colocar o V crate Custa 15 esmeralda, rapaziada O V crate Eu vou bater o Outrage Nesse Amphoros Vamos ver se eu já derroto o Hit Eu não lembro se o Amphoros dropa Se eu não me engano ele dropa Mas acho que não Ixi Fala se Pokémon que vai que eu... End battle Google a batalha Ah, beleza Começou aquele bug de novo, Ravanha Como que é a nova do Pokémon? Que eu tento batalhar? Não, mano Eu não sei Era o... Eu sei que o Raikwaza dropa Mas o... Coisa não dropou O Amphoros não dropou Nossa, que cagada Ferrou Porque agora lascou A gente vai ter que minerar, Ravanha Você tem alguma ravina aí por perto? Mano, eu tinha... Já achei aqui Ravina? Tá, deixa eu dar tepinho em você Não, não é Não, 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 não Tá, a gente precisa achar um lugar pra minerar Mano, mas a gente vai ter que farmar aqui A fucking... Ravanha, vem cá Derrota esse Spinner Rock aqui Se eu não me engano ele tem, ó Dá tepinho Nossa, o jogo é um pouco mais errado aí, né Se eu não me engano ele dropa Esmeralda Ah, já sei Vamos pegar dos caras, mano Verdade, verdade Cadê? Lecão Lecão Barra Tem Emerald Amigo Ah, tá bugando com você também? Uhum O Lecão não me responde, mano Será que ele tá online? Ele tá online no server Ele só não me responde mesmo Ah, ele falou que pode ir na base dele lá Ele não falou nada Acabei de ver Ah, ele falou que pode ir na base dele lá Que pegar lá Ele liberou? Falou, aham Certeza, Ravanha? Sim, pode ir Tem que dar uns olhos no baú Já tô olhando Obrigado Ravanha autorizou Não Eu nada Ravanha autorizou Vamos lá Cadê o baú do Lecão? Vamos dar uma olhada aqui Pra ver se ele tem as três esmeraldas, rapaziada A gente só precisa de três Como tem baú aqui? Aqui, ó É bem aqui, ó Já dei TP aqui Já vamos ver se ele tem esmeralda Não achei Precisa só de três, Ravanha Batalha contra o Ravanha Quero testar meu time Ô, louco, Ravanhão Ah, vou dar Bora Tá, o Lecão não tem Calma Aguenta aí Calma, calma 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 Vou gravar isso Pera, Ravanha Eu tenho que te preparar aí Eu vou gravar, Ravanha Eu tenho que te preparar Tá, o Lecão não tem Você tem que me preparar A gente vai dar TP aqui na casa do Edu É, na casa do Edu deve ter Aguenta um pouco Aguenta uns cinco min, Leco Aí a gente agrava, rapaziada Do Ravanha batalhando com o Leco aqui, mano Será que eu vou ganhar? Não sei, Ravanha Só sei que eu tenho uns presentes pra você aqui Você lembra que eu tinha um Raikwaza, né? Vou montar, vou montar meu time Eu vou te dar um Raikwaza novo, Ravanha Me empresta o time Não, eu vou te dar um Raikwaza Você vai com o seu time mesmo Caça aí, caça aí, Ravanha Esmeralda Achou? Não Ai, ai, lagou Mano, ferrou, Ravanha Nossa, não tem nada aqui, mano Achei, achei, achei aqui no Edu Peguei só três, boa Agora é só eu vim aqui, rapaziada Se liga, eu vou dar TP aqui Só três? Só tinha três? Não, não, tem mais, tem mais Mas eu só peguei três Cadê? Transformi o grau aqui, ó Salvei e transformi o grau A gente vem aqui, rapaziada Clica com o botão direito no Raikwaza Escolhe o Vcreate E coloca o Vcreate no lugar do Hyper Voice, mano Pronto Terminamos aqui O bagulho E, Ravanha, deixa eu falar um negócio pra você Ah Se liga, a gente vai ter que fazer um esquema aqui, ó Pra ninguém Aham, isso que eu ia falar Pra ninguém, pá, aqui, ó Pronto Perfeito Tá escondidinho aqui, rapaziada Ninguém mais vai ver aqui Mais certo é marcar bem em cima, né? Ah, não, não, tá suave? É, marca aí você também em cima aí Pronto, tem que ver aqui em casa Já temos agora Vcreate no Raikwaza Rapaziada, não tô acreditando, mano Tô muito feliz Na hora que eu vi isso aqui Eu fiquei muito feliz na live Mas agora eu tô mais feliz ainda, mano Deixa eu colocar um PP Max no Vcreate Aqui já Só pra vocês se ligarem aqui Cadê, é... Cadê o PP Max? Raikwaza PP Max no Vcreate, rapaziada Dá pra mim colocar nos outros também Mas eu só coloquei no Vcreate E já era Raikwaza agora, Havanha Está pronto para a batalha É, isso aí, Marcola Agora tá na bala, hein Então cola aqui, Havanha Vamos testar agora o Raikwazão Com o Vcreate Vai que eu já tô louco pra bater Vai, já joga o que você quiser aí já Pode jogar Mimikill first, Havanha Ah, é? Vai jogar o Mimikill zero, é? Vamos ver, né? Tá, beleza Eu vou usar isso aqui Não, não Eu já vou direto pra isso aqui, rapaziada Que eu preciso eliminar esse cara aí, né, mano? Beleza Vamos eliminar ele Caraca Mano, o duro que você... É, vamos ver Seja o que Deus quiser Eu tô só com o Raikwaza seco aqui Tá, beleza Tirou o desguize Ai, meu Deus do céu Vamos ver o que o Havanha vai usar Ih, bugou Bugou? Aham Sério, mano Eu acho que eu vou ter que reiniciar o meu também Nossa, tá tudo bugado Esse server aqui tá zoado, rapaziada Sai da batalha? Nossa, que dei Saí da batalha e deu Tem que dar barra kill ainda aqui pra... Nossa Tá muito zoado, mano Zoou tudo agora Ixi, eu dei barra kill e nem salvou o waypoint do kill Precisa ter uma base de tão bugado que tá tudo aqui, mano O meu salvou O meu nem salvou aqui Sobe aí, vai, vai, vai Vamos reiniciar aqui, ó Vai, vou relogar de novo aqui Só reloga pra não ver se funciona Acho que o poleco também tá bugado É, ele tá relogando toda hora Ele tá relogando toda hora Acho que pra ele também tá bugado O servidor tá bem cagado, rapaziada Tem dia que o servidor fica um amerto Tem dia que o servidor fica bom Não consigo entender a pegada desse negócio aqui Tá, eu tô relogando só pra ter... Só pra gente testar mais uma vez aqui Já reloguei Tá, eu também já tô aqui na bala Tá, tô aqui Mimikill versus Raikwaza Tá, vamos lá Vou mega evoluir aqui, rapaziada Já vou bater... Mano, eu posso bater esse... É, não dá Tem que ser esse aqui mesmo Tá, mano É... Mimikill vai ser embaçado Porque ele tem desguise, mano Essa merda dessa habilidade de desguise É muito chata, mano Esse Pokémon é muito roubado Esse Mimikill Na moral, Havanha Tá, beleza E aí, ó Pelo jeito desbugou Tirou o desguise Aparentemente Diminuiuí minha special defesa E minha defesa Porque eu usei o Dragon Ascent E... Se atacou? E não Porque bugou Bugou de novo a batalha, rapaziada E não dá nem run Não tem nem como sair da batalha Servidor tá uma merda mesmo Não tem como a gente testar Tem que dar barra kill de novo Ai, meu Deus do céu, viu? Tá complicado, hein, Havanha Eu preciso também mudar aqui as options Do bagulho do coisa, mano Ah, sei lá Depois eu mudo isso aqui É, tá, rapaziada Não vai ter como a gente testar A batalha tá totalmente cagada e bugada, mano Eu vou tentar vir aqui no Giratina E vamos ver se eu consigo pelo menos Mostrar pra vocês A pegada do Vcreate Aqui, ó o Lecão Aqui, ó Tá, o Leco já vai ver aqui Meu Alter High Quase vai ficar em choque, né Vou dar o Dragon Dance aqui Olha, ele tá com o Mewtwo Não, é o cara É o treinador que tá com o Mewtwo Shine É Tá, beleza, mano Vamos lá É, espero que funcione E não trave aqui contra o NPC, né, mano Mas conseguimos, rapaziada Graças a Deus Colocar o Vcreate, mano No caso aqui do Mewtwo, rapaziada A gente vai conseguir derrotar ele Com certa facilidade Tá, bugou mesmo Não dá Não dá Esquece As batalhas estão bugadas aqui, rapaziada Não sei nem como o Leco vai batalhar com o Havanha Porque tá tudo muito bugado aqui, ó Não tá dando Tem que ficar dando barra kill toda hora Tem que reiniciar o Mine Talvez tem que dar uma Reiniciar até o servidor, Havanha Sim, eu também acho que vai ter que reiniciar o serve Sim, mano Muito Tá muito complicado Mas, rapaziada Conseguimos colocar o Vcreate no High Quase Graças a Deus Muito top esse ataque aqui, mano Nervoso demais Tô muito feliz com esse ataque E é isso, rapaziada Esse foi o vídeo Eu espero de coração que tenham gostado Numa próxima aí a gente vai testar o Vcreate Pra vocês verem como ficou Mas basicamente ele vai dar Hit Kill num Zacian Ele vai dar Hit Kill em qualquer Pokémon Que a gente tem dificuldade No caso o Zacian tá sendo mais forte Ou o Xerneas E a gente colocou isso só realmente Pra finalizar Zacian E, é... Nossa, mano Olha isso Pokémon entra em batalha comigo Eu tenho que dar barra kill, Havanha, já Que bagulho zoado, mano É muito zoado isso, cara Vai ter que reiniciar o serve É, mano Vai ter que reiniciar o serve Ele tá uma merda, rapaziada Mas essa é a pegada aí Que eu falei pra vocês, mano Espero que tenham entendido no vídeo E temos o Vcreate agora Graças a Deus Caso alguém queira usar ali, rapaziada Eu vou mandar pros caras também Mas os caras não vão querer nem usar o Vcreate Porque o Vcreate Não serve pra muita coisa além disso Mas eu vou indo nessa Beijosão pra vocês E tchau Fui 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 Fui